Música Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodece meu pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição Oh, de casa, seja bem-vindo ao nosso programa Canto Campeiro Esse programa que reúne os costumes, a música, os valores Da tradição gaúcha em um só lugar Teremos hoje a Cozinha Campeira E na trilha musical do nosso programa Ninguém mais, ninguém menos Que é Grupo Rodeio, que vem chegando mais ou menos Desse jeito Sorte a cavalo, Rodeo! Música Trupo Rodeio No canto campeiro E a cavalo, na verdade, vem pelo mundo, solta linda Desse era da sorte, conhecendo o corcumbiado É minha vida Não me assusta teu ouvido Escavando na maneira Parido, chuguro de berço Esperando o rio de fronteira Me largaram o corcumbiado Nas mãos Da velha partida Solta a cavalo, Rodeo! No canto campeiro Com o canto campeiro Trago a poeira, tô de aranha, cavalo Os ventanas que tome Sino que os canaforja tá lida Com essa vida me criei Canabufo, corcó, meu mangás Não dou em laça, se engarfar no carrão Vou revolcar em um violete E eu me arrependo de crin Canabufo, corcó, meu mangás Canabufo, gargão Não dou em laça, se engarfar no carrão Eu sou devor, cara, é muito violento Me arrependo de crin Na mão, sorda, rodeio Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, pai Eu fui criando, vamos, duru Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, pai Trago a dança, se na tusca do meu pai Sorda, cavalo, ché Vou me sordar, tô a vida de uma sassi Corpo, viado Sorda, brabinho Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, pai Fui criando, vamos, duru Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, pai Trago a dança, se na tusca do meu pai Sorda, brabinho Pode escordar, o vencedor a sassi Cor, 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 copia Fui, agarrete E é bom, montaria, minha seda Minha seda, meu nome Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, ché Cadá, bufo, cor, copia Magaço Tô, enlaça, se engarpando Garnão Rebalcado é muito violento Eu me arrebento de crime na mão Cada bufo, cor, copia Magaço Cadá, bufo, cal, ché Sorda, cavalo, garrão Oi Sorda, rebocado é muito violento Eu me arrebento de crime na mão Sorda, grudu Rodeão Sorda, cavalo, ché Sorda, cavalo, pai Eu fui criando Salt, cavalo, ché Salt, cavalo, pai Dracoteiro de assassino tosca do meu pai Salt, cavalo, ché Pode sortar Eu independe-lo de extrínco, morro, viá Só leu pra mim Salt, cavalo, ché Salt, cavalo, pai Fui criando Cant, cavalo, ché Salt, cavalo, pai Dracoteiro de assassino tosca do meu pai Salt, cavalo, pode soltar Eu independe-lo de junho E cor, morro, viá, ché Mas que barbaridade, que pataço... Sejam bem-vindos ao programa Canto Campeiro Que honra ter a presença do Grupo Rodeio aqui Obrigado meu irmão, alegria nossa Sempre um prazer no Grupo Rodeio Antes de poder levar um pouco da nossa mensagem Xucra, Campeira, Gaúcha, Galponeira Fandangueira no massa Cheio, vou ter que dizer agora pro pessoal Que seguinte, eu Eu sou um daqueles fãs que cresceu Ouvindo o trabalho E assistindo também o trabalho do Grupo Rodeio E eu tenho certeza que assim como eu Na cordiona, muitas pessoas que estão Nos acompanhando também se incentivaram Tiveram esse incentivo Vendo o mestre Regis Marques Lidando com a cordiona e com os versos também Nas composições também, não podemos esquecer A gente teve Digo assim que na minha carreira eu tive muita sorte De passar Muito tempo Junto com grandes nomes Que foram realmente Caminhos pra todos nós Na música Gaúcha Por mais de 18 anos trabalhei com o Leonardo Por mais de 25 anos também Produzindo pra várias gravadoras do estado Junto com os maiores nomes da música Músicos de estúdio Também tive a felicidade de trabalhar com os Mirins Uma certa época Uns dois meses Com o Albino Manique Estar perto Do grande mestre Que eu acredito que O Albino sim É a inspiração de todos nós O Albino sim É a gaita gaúcha Bem representada Bem tocada E diferente De todo Esse globo mundial De gaiteiros Que existe espalhado pelo mundo Ninguém toca igual O Albino Manique Que é um homem que representa Esse sim É o nosso mestre Do acordeon Eu sou discípulo dele E acredito que Tudo Todo aquele Que bota uma bombacha Tem pura obrigação Ou o caminho Tocar uma marca do Albino Com certeza E na parte Dessa parte da acordeona Teve essa inspiração Por parte do Albino né Sim O Albino também Quando ele resolveu parar de gravar em estúdio Ele abriu as portas pra mim Foi quando eu adentrei em estúdio Tem ideia mais ou menos do ano Gravei todos os nomes né Lá por 1988 Por aí 85 O Albino já queria parar com os estúdios Porque os mirins gravavam Em torno de 3 discos por dia E aí quando o Albino parou Começou a minha Quando as pessoas tratavam Ligavam pra ele Ele dizia que ia e me mandava eu E aí eu lá tocar E graças a Deus O Albino tinha muita confiança Na minha Vamos dizer assim Na minha simplicidade De interpretar O acordeon E a forma da gente Aprender a absorver Uma cantoria E encontrar a introdução Que venha também valorizar Foi dessa forma que a gente foi aprendendo E fui Graças a Deus Na mão de Oscar Soares Bonitinho Depois Bem depois O Joia Junto comigo Meio Quilo Tantos músicos bons Edson Campanha Com quem eu tive a honra também De trabalhar bastante Tudo isso aí Faz a nossa Como é que é assim A nossa A nossa carga Cultural Pra que a gente possa passar adiante Pros amigos né E eu tenho muito orgulho De todas as amizades que fiz E sei que Um pouquinho de cada uma delas Está dentro de mim Em todos os lugares Que o Grupo Rodeio passa Sempre é garantia de sucesso né E esse sucesso Tu atribui Especificamente A alguma música Ou Alguma Alguma andança Que tu fizesse Ao longo desses anos todos O que que tu Acredita que seja O que fez Com que o Grupo Rodeio Se tornasse Essa referência Que é hoje Bom Se falando De lá do começo do Rodeio Eu acho que é o Leonardo né O Leonardo ele tinha Eu vi Viajei muito Dirigindo pra ele E ele compondo Músicas que hoje Todo mundo canta Ele escrevendo E compondo do meu lado Assim Eu e o Joia Viajando com ele no carro Indo fazer show né E ele compõe E sempre Nos dava muitas Muitas ideias E também muitos conselhos né A respeito de como proceder De como entender E aí eu também Aprendi com ele Como Compor As vezes ele explicava Velho A gente se chamava de velho né Velho Aqui assim Aqui tu bota aqui Assim me rima E aí aprendi com o Leonardo Uma coisa que eu acho Que é muito interessante Que todo mundo tem que saber Que as duas primeiras frases De uma música Tá ali Todo o tema Olha só Se tudo que tu escrever Não tiver a ver Com as duas primeiras frases É porque tu já começou A fugir do tema Então o Leonardo Sempre dizia Velho Escreve As duas primeiras frases São A morta da música Ali tu tá tudo E daquilo ali Tu vai dissertar A tua poesia Né E aí Então Em cima disso assim Eu sempre trabalhei E graças a Deus né Os ensinamentos do Leonardo A gente Aprendeu a ter compromisso né Quando o Grupo Rodeiro Chegava atrasado Esse velho Enlouquecia Estava dentro do nosso hoje lá Enlouquecia Como é que vocês me atrasam Isso não pode acontecer Então todas as coisas Mais simples do mundo Aprendi muito Com o Leonardo E acordeou Albino Manique A gente não tem explicação É história né pessoal Eu vou agradecer A parceria de vocês aqui Também Cumprimentando O meu amigo Guilherme Marques Seja bem vindo Ao programa Canto Campeiro Que satisfação Meu amigo César Uma maravilha Mais um Gaúcho velho Pelhando Pela nossa cultura Canto Campeiro Com certeza Fazendo muito sucesso É uma alegria pra gente Tchê tu sabe que nós temos Uma amizade Muito natural né Desde que começamos a conversar E trabalhar nos nossos projetos Em parceria E pode ter certeza Que uma boa parte Do que é o Canto Campeiro Hoje que já se tornou Uma realidade Tu sabe muito bem Que nós conversamos Antes disso tudo Começar a acontecer E muito disso também Vem da inspiração Do que nós conversamos Tchê Muito obrigado Pela nossa parceria Que satisfação Que alegria Ver isso Concretizado hoje né Uma super estrutura Um baita programa Mais um gaúcho Pelhando Pela cultura Rio-Grandense Meu amigo César Aqui Asqueta Eu agradeço Vocês Eu digo que Os nossos parceiros Tanto o pessoal Que está nos ajudando Na colaboração Os nossos Patrocinadores Apoiadores Já desde o início Que estão apoiando Tudo isso Faz com que a gente Consiga Criar algo Diferenciado Para passar para o nosso povo É importante que a gente Fique o garrão Como você diz Eu vou te pedir o seguinte Já vai falando do pessoal Para o pessoal Que não conhece O pessoal que está lá No Maranhão Para você ter ideia O programa roda lá no Maranhão Apresenta os demais Integrantes do Grupo Rodeio Para nós Pode ser? Claro Regis Marques Gaiteiro Compositor E fundador Do nosso conjunto 42 anos de lida Popular brother O Claudinei Já há uns 20 anos Tocando acordeona O Wagner Lá há uns 27 anos Tocando o contrabaixo Dele no Grupo Rodeio E aqui o Charopinha Mais ou menos Uns 5 anos É o bebê do conjunto É o neném É o neném E tu há quantos anos Tu já está? Eu estou há 20 20 anos já 20 anos de lida Nem vou perguntar Qual é a tua idade Eu sou velho Vamos atracar mais uma marca O que vai sair? Pequeninho de ruim O que podemos atracar mais? Igoria Campeira Hoje nós temos aqui No rancho do Thomas Thomas Machado E família Thomas Machado É o grande nome do Brasil Da música gaúcha O menino que revolucionou Chamou a atenção do Rio Grande Para os nossos intérpretes Ficou muito feliz De estar aqui Emocionado pela beleza Nesse lugar E a gente sente assim Um aconchego muito grande É a hospitalidade Desses amigos Depois nem vamos embora Vamos botar uma carne no fogo aqui Com certeza E ainda vamos dar mais uma Gingivada Numa carne gorda E lavar os canos Depois Mais tarde Montar no cavalo E voltar para o rancho Então vamos com a Igoria Campeira Para homenagear Os assadores Que vão ajustar Essa vaca para nós É o Grupo Rodeio Aqui no Canto Campeiro Ao lompear a carne cortada Tem um churrasco mal passado Tô-lhe um tombo na pare Para enxugar o sangue E escaldar Oiga-le-bói E arrependo Para um extraterrestre O piado Lão engraxado O bigode Colpeio Com a padecaia Dando um tempero especial As refeições Da campanha Vamos encostando a carreta Talhando esperto Em Itacoa Campeiro Lenha Pra vô E espécie O chibonazal A tumba Trevi Pra um mato Aquela Arroz Carreter E pus Debocho O ginjão Seguei Mais tarde Para o Seguirô Tal e Trango Para Galchá E uma Vaca Vé Minha Sada É Arroz A moeda E o arroz A carreter As Vou te contar Agora Picando a manta Deixar Arroz Na panela Preta É receita Moda antiga No rangeio Da carreta Matendo Contendo Cal De bailando Taz e caverna Muito é chato Do bigode Colpeio Com a padecaia Dando um tempero Especial As reveições Da campanha Põ Minha Costando A carreta Tal e Ando Ispet Doi Da Coar Canteio Lene Abravo Ispet De bailando E a carreter De bailando De bailando Ispet O xinjã, o elo mesmo, é o tempero do teclado De um balanço barrado Cuidado, cuidado O xinjã, o elo mesmo, é o amor O xinjã, o elo mesmo, é o amor Olha só, nós vamos pra um breve intervalinho E já voltamos com mais Canto Campeiro Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodestível, pago gaúcho Mesmo sem luxo, repontando a tradição E já voltamos com mais Canto Campeiro Sindibalsas, Sindicato dos Produtores Rurais de Balsas Sempre atuando na defesa dos interesses dos agricultores de Balsas e região A ProSoja Maranhão, representante do Agro Maranhense Na defesa do produtor familiar e do empresário do agro Amigo produtor, venha conhecer o que há de melhor em máquinas e implementos da Estara Aqui na Integração Agrícola Você encontra produtos com tecnologia que trazem resultado positivo para você Tenha uma máquina Estara na sua lavoura com as melhores taxas do mercado Fale conosco na Avenida José Sarney, número 1279, bairro Grotão Integração Agrícola, a sua concessionária Estara, em Balsas Maranhão A Conceito Revestimentos está em Balsas Com os melhores acabamentos para a sua obra Porcelanatos, revestimentos especiais, louças e metais Faça um orçamento pelo nosso telefone 99-3541-5152 Repetindo, 99-3541-5152 Ou visite-nos na Praça da Igreja Catedral 85A Centro de Balsas do Maranhão Conceito Revestimentos, transformando ambientes Quem planta, colhe E para garantir o fruto do seu trabalho Armazene sua safra com quem tem confiança e tradição A Bente Vigrão tem quatro unidades estrategicamente localizadas na região de Balsas Com capacidade para 156 mil toneladas Proteja sua soja, garanta seu lucro Ligue e fale com nossa equipe 3541-5803 Armazenagem é com a Bente Vigrão Uma marca com a seriedade do Grupo Bonini Agrícola Lavoro Máquinas Agrícolas Insumos A sua parceira no campo Representante das bandeiras de máquinas agrícolas Ipacol Vence Tudo Civemaza Agrimec Rolofaca T-Rex MRS Agro do Brasil Marcher Brasil Armazenamento de grãos secos e úmidos Plataformas Draper McDon Os especialistas em colheita estão aqui Sementes de milho e sorgo Biomatrix América Sementes de Pastagem Entre em contato na Matriz Balsas pelo fone 99-9159-7606 E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Lembrando a você que nós estamos nas rédeas sociais Olha só, né? É, eu aprendi contigo falar desse jeito, né? É verdade, Tchê E tem rédea social nesse mundo, velho Campechando, né, Tchê? É verdade Pode encontrar a gente lá pelo YouTube Pelo Estragão E pelo Face Brux, né? É, se encontra por lá Essas são as mais conhecidas de nós aqui, né? Nós três a gente está fazendo umas bostagens de vez em quando A gente vai bostando um pouco em cada uma E assim vamos levando o Rio Grande Campo fora Essas modernidades, né, Tchê? Faz parte do jogo, então Pra procurar aí o programa Canto Campeiro É só tu escrever exatamente isso aí Programa Canto Campeiro Nessas rédeas sociais E o Grupo Rodeio é a mesma coisa, né? Como é que faz aí, Tchê Guilherme? Temos por lá o oficial Grupo Rodeio No Instagram, Facebook e também nosso canal no YouTube Inclusive com uma novidade lá no canal do YouTube Falando nisso, exatamente Música nova E nas plataformas também, já está por lá Isso mesmo, gauchada Deu uma passada por lá também Qual é que é a música nova? Só pro pessoal ficar ligado Um clipe muito bonito lá no YouTube Nosso canal Produzido pelo Rodrigo Biasi As imagens do Potreiro à Janela Mas que que achou? E essa música, de quem que é a composição? É minha e do pai Olha só Regis, me diz uma coisa Qual é que foi a inspiração pra sair essa marca? Me diga aí Olha, é uma utopia Que acontece lá nos fundos de campanha Quase sempre aquele peão mais pobre Aquele que mais abre buraco É o que se abaixona pela filha do patrão, né? E aí, pra moda ele matar a saudade Tem que ser dormindo pra ver a prenda nos sonhos, né? Então é uma utopia O que acontece, né? Eu sei por mim, né? Eu nasci na Vila Pinto Eu sonhava com a filha do prefeito Mas não deu Então vamos atracar essa marca aí Pro povo já conhecer E depois procurar lá no canal do YouTube Pode ser, tio Guilherme? Rui Galeté É o Grupo Rodeio Aqui no Canto Campeiro Tá ali, Rodeio Seguroteiro do Papá Do Podreiro à Jamela Marca Nova Cantejana do Rodeio O Amém Chucro da Vida Não curou a ferida E a instância de Deus O amorzinho sem sorte Não teve mais morte Ao sonhar floresceu Florescendo o sentimento Devastou nos tentos O amor galopou Aquela estampa esquecida Toda na devida A paixão ensinou Até quando será assim Viver a felicidade Sonhando com ela O amor que transcende esse mundo Vai ver o ciclo Do Podreiro à Jamela Se sonhando tem o amor Tenho medo de acordar Sem meus sonhos sou feliz Felicidade é sonhar Tome, Rodeio Dizem que lá na campanha O meu de cabanha Não conhece paixão E a guitarra de canteira E frega a porteira Do seu coração Até quando será assim Viver a felicidade Sonhando com ela O amor que transcende esse mundo Vai ver o ciclo Do Podreiro à Jamela Se sonhando tem o amor Se sonhando tem o amor Tem medo de acordar Sem meus sonhos sou feliz Felicidade é sonhar Se em meus sonhos sou feliz Felicidade é sonhar Do Podreiro à Jamela Já é sucesso, né, tio Guilherme? Mas que bárbaro Pô, olha Na rádio social lá Tá dando ibope, homem É verdade E nas plataformas E tudo que é canto, né? É Graças a Deus Uma São visualizações expressivas, né? O pessoal tá curtindo Comentando e compartilhando Como diz o tio Regis aí Na rádio também Tá tocando Na rádio tá Tipo, bicho Inclusive no programa Canto Campeiro no rádio Já também É uma das principais Que a gente vai rodando por lá, tio Olha aí que maravilha É que na rádio é mais fácil A gente levanta o telefone Por amor de Deus Me apoia, homem do céu Toca essa marca aí Mostra pro povo aí Explica pra eles aí O que nós queria dizer E aí Então Eu vou tocar Mas tu fica devinho aqui Depois explicar melhor Então tá feito o negócio Carga fogo aí Que isso vai dar ibope Hoje em dia vai atracando lá No tal de WhatsApp ali, né, tio Carga ali um áudio ali E o pessoal vai atracando Hoje em dia tá assim É, empurrando pro povo, né, tio Porque As moças gostam Dessas músicas românticas, né, tio É, verdade A pionada é um pouco mais chucra Mas E tem que ter um pouco Do balanceio, né Tem que ter Nós estamos preparando agora Uma coisa louca de baguada Agora Certo A gente atira um mel por cima E depois vamos de novo Chutando o esterco O campo fora Mas me diz uma coisa Agora já aproveitando Esse embalo aí Da gateada, como você diz, né O Grupo Rodeio Tem essa, vamos dizer assim Uma marca também De trazer músicas Bem campeiras Como tu falaste E algumas milongas aí Que são bem românticas Em quantia, né É, houve um tempo, né Que aqui no sul do Brasil A gente Todos os grupos Tivem que gravar Alguma milonga romântica Por causa que A Rádio Liberdade Nos dava, né, tio Essa Ela tinha A Rádio tinha Uma programadora gringa Que tinha um carinho Muito especial por milongas Então ela deu notoriedade A esse segmento musical E foi uma coisa Muito legal Porque o primeiro cara Que gravou uma milonga Assim que De cara Foi o Marcelo Lutier, né Que foi Claro, cara Foi Como é que é aquela milonga dele? Você vai Meu bem Não, não consegue E eu produzi o disco Que o Marcelo Tava Pra Rádio Liberdade Com essa milonga E aí eu pensei Ah, não Esse tipo de coisa Eu também sei falar, né Aí eu fiz meu medo Opa Aí eu larguei na cola Assim, meu medo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a tua cuia aqui Vou encher o mate aqui Vou tomar uma Pode ser essa aí agora De veredita, assim Pode ser? Meu medo Vamos quebrar o protocolo aqui, né Quebreu? É, voltar pra Anos 2000, né, tio Ui, Galete Eu lembro Todas minhas namoradas Na época 2000 tu já era velho Tu era gatinho Dos anos 80, 90 Fora Não, eu ainda Eu tô catingando de fundo Mas ainda dou ibope Vamos lá, então Então vamos cantar Meu medo aí, Bandeada Ui, Galete Sucesso do Rodeio Meu medo É o Grupo Rodeio Aqui no Canto Campeiro Passei a noite e pensa A dúvida Tomando o trago Dessa vida de onde vamos Tenho sofrido demais No meu jeito de vida Mudo meu jeito de vida Por ter um volta atrás Sem os carinhos da China Tenho que sofrer demais Dessa solidão Imagina da saudade Da tua ausência A perdão No meu peito Mudou Meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morro um amor Muito cedo Por meu medo Dessa solidão Imagina da saudade Da tua ausência A perdão Meu peito Mudou Meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morro um amor Muito cedo Morro um medo De sofrer Chega Chega A noite Pensando Gritando Tomando o trago Dessa vida de índio-fogado Tenho sofrido demais Mudo meu jeito de vida O teu amor volta atrás Sem os carinhos da gênera Tenho sofrido demais A solidão Eu a gênera da saudade Da qual zé se apertando o meu peito Mudo meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Morre um medo de sofrer A solidão Eu a gênera da saudade Da qual zé se apertando o meu peito Mudo meu jeito de ser Se for paixão Eu não quero padecer Morre um amor muito cedo Morre um medo de sofrer Cretinho e um cavalo Bárbaridade Cara, você lembra, né? Tipo, toda a droga Ô, Wiglet Depois dessa marca aí chegou até Me dá uma fome aqui Aí me fale Tá demorada essa carne pra chegar Mas é que diz que o açougueiro resolveu ir buscar no campo o nosso churrasco Ah, não duvido, não duvido Eles não, mas se é lá Se é lá na fazenda do Thomas Machado Peraí que eu vou buscar um lá na plantação do churrasco Não, um jeito Ele foi lá Ele foi lá E foi lá em diante Pra quem não sabe O Regis Marques Ele tem uma Uma pequena experiência Com tal de churrasco, né? Uma pequena Vou dizer assim Pra ser modesto É, não Eu tenho Minha família toda Diz que é um defeito, né? Por quê? Eu como churrasco todos os dias Diz que o pessoal não aguenta mais churrasco todo dia Pois é Mas a comida do quê, né? Bom, meu avô foi tropeiro O que que aquele véio comia, né? Tinha, tocando o boi na beira da estrada, tia Pois tava ali a boi na frente dos olhos dele, tia Eu herdei Herdei a sapiência do véio, né? Isso que é uma barbaridade Mas depois dessa eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que chamar o quadro Cozinha Campeiros Tá começando agora Hoje nós vamos preparar um cuscuz de milho recheado com charque E pra essa receita nós vamos utilizar Pra massa Flocão de milho Leite de coco pra umedecer a farinha Sal a gosto Pro recheio a gente vai utilizar Dois tomates Uma cebola Dois dentes de alho Manteiga Pimenta preta E eu também vou utilizar queijo Pra começar eu peguei um pedaço de colchão duro Coloquei bastante sal nele E deixei pendurado no varal por três dias Pegando sol O charque pronto Peguei ele e coloquei na panela de pressão Pra cozinhar por mais ou menos aí Vinte a vinte e cinco minutos Chegou a hora de colocar a farinha Pra umedecer Nesse caso vou utilizar o leite de coco Se precisar coloca um pouquinho mais de água Até conseguir dar uma textura bem legal aí Pra deixar ele umedecido Sal a gosto Enquanto isso eu já fui preparando o molho básico Primeiro de tudo coloquei a manteiga na frigideira Refoguei a cebola Coloquei o alho O tomate Um pouquinho de orégano Sal a gosto Nisso o charque já ficou pronto Então eu peguei ele Coloquei em cima da tábua E desfiei Mistura esse charque naquele refogado Pimenta do reino a gosto E agora é só colocar na cuscuzeira Primeiro a farinha E vai colocando aí no meio Esse misturado que a gente fez aí com charque e queijo Deixa mais ou menos quinze minutos Depois que pegou fervura E está pronta a nossa receita de hoje Depois dessa boia velha coiuda né Tio Regis Marques Vamos botar umas cantigas aí Porque senão nós vamos pegar muito peso Baixar a graxa né Baixar a graxa E falando em graxa eu vou te perguntar o seguinte Tá com uma bandeira que parece que tem um pouquinho de história aí já né Essa bandeira aqui Meu pai ganhou no quartel 940, 38 por aí E aí quando eu fiz o primeiro show do Festime Já tiraram uma bandeira pra cima do palco Foi quando mais de 30 mil pessoas lá na Festa da Uva Começaram a enlouquecer e gritar Pô achei Uma coisa maravilhosa assim Foi um fã que atirou a bandeira do Rio Grande pra mim no palco E aí Falei pra minha mãe Vou comprar uma bandeira do Rio Grande Pra mim começar Quando o Cantagre de Liberdade subiu ao palco a bandeira Daí a mãe Não, teu pai ganhou uma Quando ele Chegou do quartel Namoremos um ano E ele A bandeira A gente casou A gente guardou a bandeira E a mãe tinha a bandeira guardada ainda Tinha Do casamento deles Daí ela me deu Tornadinha Coitadinha Tava um pouquinho surrada já Ela é judeada Mas o mais importante é a história Muito pequeno Sempre me deu muita sorte Muita alegria Muita identificação com o povo E eu acredito Que a bombacha velha É que faz o homem mais gaúcho Eu nunca gosto de usar bombacha nova Eu procuro sempre Pegar as mais judeadas É por causa que o gaúcho de verdade Ele nunca tá com uma roupa nova Primeiro ele surra ela Pra depois sair pro mundo Só faz tempo que tu comprou Pode ver Faz duas horas Eu já compro Eu já compro Uma cor Mais de 1940 A cor A autenticidade do cavalo É de procedência Faz tempo que ele comprou essa belga Minha mãe sempre dizia Meu filho Seja de tudo na vida E principalmente Autêntico E falando em autenticidade O nome do programa O programa Canto Campeiro Ele vem daquela conotação Do canto espaço Campeiro E também do cantar Campeiro Mas antes de tudo Ao longo dos anos Que passaram Nós lidamos muito Na tal da Músicos Autênticos Que é o nome da empresa Que está por trás Do programa Canto Campeiro E quando eu idealizei isso Lá por 2015 Mais ou menos A inspiração era Os gaiteiros Que foram minha inspiração No caso Pra minha formação musical E o Regis Era uma dessas legendas Com a autenticidade De sempre E por esse motivo Eu te agradeço Imensamente Por estar aqui hoje E já que tu está Com essa bandeira Que tem história Eu vou te pedir Para trazer uma música Para esse povo O que tu acha Guilherme? Pode ser aquela Música que o Guilherme Compôs Em homenagem A essa minha bandeira Que me acompanha Tudo tem história E há tantos outros Fãs e amigos Também Que aonde vão Nos bailes Do Grupo Rodeiro Levam bandeira E que é É muito bonito isso Às vezes a gente está Num palco assim E vê 10, 12 bandeiras Do Rio Grande Fora do estado Isso pra nós Assim é uma honra Que as pessoas Sabiam que iam lá Pra ver o Grupo Rodeiro E levantar uma bandeira Do Rio Grande Entendeu? Um pendão Que representa Nossa gente Nossa vida Nossa história Tudo que tem de verdade No povo gaucho Oi Valeteiro Vamos atracar essa aí Então Pra quem tem bandeira Composição do Guilherme Marques É o Grupo Rodeiro Aqui No canto campeiro Oriunda de guerras próprias Simbolismo de nosso ideal Concebida por republicanos Heróis nos campos Doceiva Com as cores Esplandecem luz Que alimentam O sonho aguerrido Desse povo Que sempre é Conduz Não importa O quanto Sofreram Desse povo Que sempre é Conduz Não importa O quanto Sofreram Não vou ficar Pra ser Medidos vão surgir Com a força É a mesma Carra que as estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar Não vou ficar Pra ser Medidos vão surgir Vou oferecer a mesma Carra que as estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar As despois do provinciano São Pedro Vão virar Pra quem honrar É o rio grande Manifesto No verso Campeiro É Se acenda Na unha Que o nosso Pouco Galipolê O passado De glórias E dores Hoje é marco Do nosso estado Mostra ao mundo Que somos valentes E guardiões Do que nos foi legado É a alma de tantos farratos Que é melhor O que a guerra levou É a gente Desta terra amada Desta tampa Que Deus abençoe É a gente Desta terra amada Desta tampa Que Deus abençoe Não vou ficar Pra ser Medidos vão surgir Quando for Se a mesma Carra que as estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar Não vou ficar Pra ser Medidos vão surgir Com a força É a mesma Carra que as estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar Mas as coisas Da província De São Pedro Vão ficar Pra quem Orar Não vou Vicar Pra ser Medidos E outros Vão surgir Com a força E a mesma Carra Que hoje estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar Não vou ficar Não vou ficar Com a força E outros vão surgir Com a força É a mesma Carra que as estou aqui E só tome a bandeira Vai perpetuar Nossa luta e o atavismo Para os que vão chegar Não vou ficar Com a força E os que vão surgir Com a força Carra É o Grupo Rodeio aqui no programa Canto Campeiro Che, que honra mais uma vez dizer isso aí pra vocês Que essa história a gente vem trazendo ao longo de tantos anos Buscando aprender cada vez mais Desde a época das aulas e a corjão Muito me aconselhei contigo Das poucas vezes que tive a oportunidade de conversar Aprendi muito e passei isso pra frente E eu acho que isso é muito importante Aquele pouco que a gente vai aprendendo Eu acredito que é uma espécie de missão A gente transferir pras pessoas É seguir adiante um legado Que nos foi profetizado por nossos ancestrais Porque a gente viajando o Brasil A gente vê tantos acordeonistas com tão bom gosto Com tanta técnica, tanta prática Tanto o estudo e também o seu próprio religionalismo Mas não com a essência do Gaiteiro Gaúcho Tanto que conversando com Oswaldinho do Acordeon em São Paulo Que ele queria me levar pra mim gravar com ele lá em São Paulo Nos estúdios Na época que eu trabalhava em estúdio Ele queria que eu fosse morar lá com ele Lá no Rio de Janeiro Ele falou assim Cara, o Chiquinho do Acordeon veio do Rio Grande do Sul E fez uma mudança nos gaiteiros Daqui do centro do país E nós precisamos trazer gaiteiros que nem você Assim, você lá do Rio Grande Pra vir aqui gravar aqui também Pra que a gente tenha uma noção diferenciada Porque eles conheciam só Gaúcho da Fronteira Ele disse, eu conheço o Fronteira Na época que eu estive lá, né? Ele disse, eu conheço o Gaúcho da Fronteira e o Borgatinho só Ele disse, não, tu tem que conhecer o Bino Maric Edson Dutra, Luiz Carlos Borges Álvaro Feliciani Tinha, né? Beto Caetano Muita gente, né? Que foram minhas inspirações, né? Que foi, como é que se diz assim Onde eu fui buscar um pouquinho de cada um Pra fazer, criar meu estilo, né? Porque logo que eu comecei a tocar Muita gente dizia assim Bah, o baile do Grupo Rodei é a noite toda os mirins O Grupo Rodei só toca mirins E o infeliz do Gaiteiro do Rodei lá Só sabe tocar o Bino, mais nada E aí foi quando, né? A gente aos pouquinhos E a gente teve, peraí Eu acho que um pouco de razão Vou criar o meu caminho por aqui É, eu pego isso como base Mas vou seguir a minha É, a gente tem E aí a gente começa a sair um pouquinho Mas a gente se preocupa A gente começa a se encontrar Porque o mais difícil na música hoje Que eu vejo É você saber quem você é Dentro dela Quando tu conseguir te ver Dentro dela Aí Eu vejo assim que é uma Que aí é uma bênção de Deus Que a gente recebe, entendeu? Porque a melhor coisa que existe no mundo É tu fechar os olhos Abrir a boca E ouvir os aplausos É sinal que tu te encontrou E isso muitas pessoas acham assim Nossa, é um dom divino E parece que isso vem de uma forma Muito fácil E não é bem assim, né? Tem que pelhar E eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul Nós somos cantores, entendeu? Nós somos cantadores Nós cantamos nossa saudade Nossas verdades Nós não temos técnica nenhuma Entendeu? A gente expressa Aquilo que sente Da forma que a gente sente E sabe que o homem gaúcho Entendeu? Ele sempre foi Provido da vida Da lidadura Dura Bruta Então Não existe Lapidar Um gaúcho Ele nasce pronto Mostrar a sua verdade Ele nasce pronto Então Né? Os cantores dizem Pá, mas Se você for analisar Os cantores mais conhecidos São os que menos se preocuparam Com cantar Então É dessa forma Eles se preocuparam E legar Legar uma história Uma verdade Representar um povo Né? É isso que te faz Gaúcho Verdadeiro E te torna Entendeu? Um pingo branco No meio do breu Aquela Aquela Lá é o fulano Ah, tá lá o outro Lá, aquele lá E isso que faz a gente Trazer pra dentro da gente Eu nunca componho Uma música sem rezar Antes Eu rezo Eu tenho Quatro orações Que eu faço Antes De pegar a caneta Pra escrever Ontem compus Uma música Pros tiranos Peguei Rezei Em cinco minutos Tava mandando a música Pra gente volta lá E os guris gostaram Fiquei muito feliz Então É isso, entendeu? A gente tem que Ter autenticidade E lutar Lutar Pra ser cada vez mais Rio Grande É isso Que o mundo precisa Que as pessoas Se regionalizem Que deem Tenham mais amor Aos seus Pra não prejudicar Os outros Que baita aula Olha a oportunidade Que o Canto Campeiro Tá tendo Tanto pra mim Como pessoa Mas como tantos aí Com certeza Vão utilizar As suas palavras aí Pra seguirem Nessa Nessa jornada Que eu acredito Que é uma missão É verdade Vamos para um breve Intervalo E nós voltamos Daqui a pouquinho Com o programa Canto Campeiro Chego cantando Esse meu canto Campeiro Por ser herdeiro Dos costumes Desse chão Sangue Atenção amigo Produtor Para que você tenha Um resultado especial Você precisa De uma semente Especialíssima A semente de soja Especialmente desenvolvida Para você Na hora de plantar Conte com Sementes Cajueiro Qualidade com tecnologia De melhoramento genético Segurança com utilização De equipamentos modernos E produtividade Com elevados índices Em sua produção Venha fazer um orçamento Na Avenida Governador Luiz Rocha Número 12 No bairro Potosí Em Balsas Maranhão Sementes Cajueiro A soja especialíssima Para garantir A melhor produtividade Em sua propriedade Seja na pecuária Ou na agricultura Conte com a Irriga Fase Irrigação Empresa Representante Dos pivôs Bauer Especializada Em projetos De irrigação Para melhor atender As necessidades Da sua propriedade Rural Bauer Por um mundo verde Venha fazer um orçamento Na rua Vereador José Oliveira Número 305 No bairro Cajueiro Em Balsas Maranhão A clínica Pet Mania Possui atendimento Com profissionais Veterinários Exames Cirurgias Internação E todos os medicamentos Que o seu pet Possa precisar Temos também Hotelaria para o seu pet Banho Tosa E boutique Venha nos fazer uma visita Na rua Doutor Rosicure 378 Bairro Catumbi Em Balsas Maranhão Pet Mania Olhar de quem sabe Cuidado De quem ama Quem trabalha com o agronegócio Sabe que uma colheita Bem sucedida É o resultado De um plantio Bem realizado Assim também É a história Do grupo Prodotecnica Que há 14 anos Vem colhendo a satisfação E confiança Dos seus clientes Dos seus clientes No mercado Promover o crescimento Sustentável E a lucratividade Dos negócios No campo É a nossa Principal tarefa Grupo Prodotecnica Plantando boas práticas Colhendo sucessos Colhendo sucessos A Secretaria do CTG Getúlio Dornelis Vargas Está recebendo os documentos dos sócios Para atualização cadastral E fazendo também as novas associações Temos ainda Alguns horários Para locação de quadras De vôlei de areia Beach Tênis na areia E vários esportes Na quadra poliesportiva Temos também Locação de espaços Para eventos comemorativos Com fraternizações Empresariais Familiares E reuniões de negócios Venha fazer uma parceria conosco Nosso fone WhatsApp é 999-9181-3616 999-9181-3616 Tratar com a Secretaria Talita CTG Getúlio Dornelis Vargas Desde 1986 Sendo referência da tradição gaúcha No Maranhão e região Você empresário que quer regularizar Ou abrir a sua empresa Venha para a Denar de Contabilidade Contamos com serviços de assessoria contábil Fiscal, trabalhista Declaração de impostos de renda física e jurídica Quadro societário Departamento legal Consultoria, assessoria e profissionais liberais Terceirização e planejamento tributário Encontre-nos na rua Tom Jobim No bairro Conjunto Planalto Número 01 em Balsas, Maranhão Denar de Contabilidade A parceria fundamental para a sua empresa Chego cantando esse meu canto campeiro Por ser herdeiro dos costumes deste chão Sangue farrapodestível Pago gaúcho Mesmo sem luxo repontando a tradição E estamos de volta com o programa Canto Campeiro Já estamos em 40 e tantas emissoras pela região sul do Brasil E especificamente na cidade de Balsas No Maranhão Com uma programação de duas horas dominicais Fazendo a trilha sonora do povo gaúcho Que reside lá nessa cidade Olha só A gente está fazendo a ponte O Brasil inteiro é pequenininho É verdade E o nosso amor A nossa cultura é muito grande E quanto mais distante ela estiver A gente faz com que Outros irmãos De outras culturas Bebam também um pouco Da sanga gaúcha Que é o nosso amor A nossa terra Nossas histórias Nossos fatos E a nossa poesia Campeira Que invade o coração Dessa gauchada Que anda mundo afora E mundo afora Levando a poesia E um programa chegando Numa distância tão grande Chegando bem feito Com amor e com carinho Só tem a valorizar a nossa gente E é muito importante ressaltar Que a parceria de vocês É fundamental para que isso aconteça Então eu agradeço mais uma vez Pela presença de vocês Pela parceria de sempre Amém Porque sempre que nós precisamos Muitas vezes Para um aconselhamento A gente sempre puxa o fio Como se diz E sempre tivemos a porta aberta E a mesma coisa eu digo para vocês O programa Canto Campeiro Está sempre de portas abertas Sempre que tiver lançamento novo Já prenda um grito antes Olha lá Tio Guilherme Que a gente vai acarcar para esse povo Porque aqui a gente também tem sina de andejo Inclusive pode sair essa marca aqui agora Vamos lá Então vamos aí Que essa marca vem a campechana Que a gente fez para homenagear Todo aquele Que carrega a poesia Campo Fora Mundo afora E também leva Sua estampa Seu amor Sua bandeira Sua alma Sua gente Dentro do coração Mundão Campo Fora Sina de andejo Puxa esse fôlego E gaita do véio Queimando cobre em cadeira Amanhecendo em carpeira São cavacos de um ofício Pra quem Se criou na isla Riscando em cadeira Riscando em suor em rodeio Ou tomando tropa porrieta Quem quiser saber quem sou Me gore numa tropia Se tem cheiro de terra É minha mão Calejada Chapeu Tchaba comprida Amor E a dor Da madrugada Se tem Sina de andejo Sem destino E sem parada Não trago amargo Viva Cochila é minha morada Tarei o grande Alambra a dor É mão cheia Abraço firme Pra charquear Põe o rastrano Na esquina Parceiro de ginepia Nunca Escapou Uma novinia Desbois 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 Da tropa estourada Quem quiser Saber quem sou Me gore numa tropia Se tem Cheiro de terra Em minha mão Calejada Chapeu Tchaba comprida Amor E a dor Da madrugada Se tem Sina de andejo Sem destino E sem parada Não trago amargo Viva Cochila é minha morada Se tem Cheiro de terra Em minha mão Calejada O chapéu Tchaba comprida Amor E a dor Da madrugada Se tem Sina de andejo Sem destino E sem parada Não trago amargo Domingo Cochila é minha morada É verdade Abra um cancha Pro Rio Grande Pra quem gosta de uma maneira Barbala de patrão Passa pra salão O chapéu Rios com dançóis Bombeando Comida Repondo Rimar Não bailava Recordar Todas as chaleiras E eu ganhei a vida A tua raza Não dá Pra se enxergar Neste balanço Passa o Rio Grande Em meus olhos De sul a norte Sinto calor Dos ealpões Brasil O cilso Os divino Do campeiro Rodas de matiz Que armadão Nossos peões Nesse compas Eu ponho O venenço Reminiscências Versos Sogros No ar Que armam O meu tempo Alçaram De este tenso Te abro Cancha Pro Rio Grande Passar Te abro Cancha Pro Rio Grande Passar E a cordona Do César Pírio Fronhando Em dueto Quadro Claureno Flores Entreverado Retalhando Porvadeira No trato De largo A gaita Me faz Troquear No afim Durando Remixendo A valer Nossa cultura E se espreza E se espreza O dano Este balanço Passa O Rio Grande Em meus olhos De sul A noite Sinto Calor Dos E alpais Trazer A sesu Os divina Do campeiro Rodas De matiz Que armadão Nossos peões Desi Com paz E ao pôr Eu penso Reminiscências Versos Sofros No ar Gão Eu tento As a bandez De transo E a bandez A plurio Grande Passar E a bandez A plurio Grande Passar A tarde Fecha Gaita Gaita A Zecuzalina Descervente A gauchada Abrindo vaza Pro pião Bem pilchado Passar Dançando Abra um cancho Pro Rio Grande É meu irmão Cesar Fio É verdade Né Barbaridade Vou te perguntar Uma coisa Tio Guilherme Pra quem não sabe O Guilherme Marques é pai Né E faz Que Dois anos já Ainda não Vai fazer agora Dia dezenove De dezembro Ah tá Esse programa Tá sendo gravado Aqui em dezembro Tá E inclusive Quando eu fiquei Sabendo que eu seria pai Na mesma data Inclusive O Guilherme Ficou sabendo Que seria pai Também Né Tio Olha só Que interessante Avisaram os dois Júlio Exatamente Na mesma data E a Julinha Medonha Por demais Diz que já é quase Baterista Ou é guitarrista Ela tem feito Um as live Com o pai dela E ela Que tá Juntando Tropia Pra ele Lá nos canares Dele Lá nas coisas Lá Ele bota Ela Daí arruma Um monte De amigo Lá Que se inscreve Lá Esses rapaz Tem que passar É verdade E ficou bem bom Ele fez uma costela No vinho tinto No vinho tinto Logo logo A gente vai ter Que tracar mais uma É que eu não sabia Fazer outra coisa Tem que fazer um churrasco Deus nos permitir Ao Grupo Rodeio Porque é sempre É sempre bom A gente aprender Com os colegas Tu é um homem Escolado Dessas interneticas Tu já é mais adoentado Um pouco na frente E aí a gente Um ajuda o outro E assim nós vamos levando A cultura do Rio Grande Exato E temos muito A agradecer a você também Por simpatizar com o nosso trabalho E sempre Incluir A nossa humilde música Em teus projetos Para nós do Rodeio também É uma honra muito grande Poder dizer que Somos assim Sempre agraciados Por nossos amigos Nossos irmãos Para que a gente siga levando Essa nossa bandeira Essa nossa cultura Essa nossa música simples Verdadeira E identificada Com o Homem do Campo Para encerrar A gente não pode deixar De tocar aquela marca Que é enfim É hino já Do Grupo Rodeio né Pode ser essa aqui Agora para encerrar Eu estou falando De uma marca Que tu já vai chamar aí agora Então pode ser Tranquilo É um Tchamamezito É um Tchamamezito Quando a gente não toca Eu vou deixar contigo aí Essa marca Ela tem A identificação da história Dos valores Das verdades Das dores Das chinocas Que estavam nos galpões Aguardando Homens Peliadores Que lutavam Por nós Então foi uma forma De homenageá-los E graças a Deus Essa música Veio de encontro Assim Também Com o divisor de águas Na história do Grupo Rodeio Abrindo Muita cancha Abrindo campo Para que Ganhássemos Amigos E também Aquela valorização Da nossa Nosso próprio tema Da nossa poesia Muito obrigado Ao Brasil Que abraçou Essa música Todos os quartéis Do Brasil Hoje tem Como é que você chama Aquele papel inscrito Partitura A partitura Do Gritos de Liberdade Todos os quartéis Tocam a música Gritos de Liberdade A pedido Do general Mioto E o Morão Também de vez em quando Ele dá uma Balbuciada Sem pagar o chá Por aí Campo fora Que é um representante Nosso gaúcho O general Morão E o presidente da república Também nos deu a honra Também da gente ver ele Gritando Marca de casco Uma honra pra nós Gritos de Liberdade Pra encerrar esse programa No qual Pra nós A honra é redobrar Do estágio Até o lado aqui Meu irmão César Filho É o Grupo Rodeio Aqui No canto do campeão Tó Tão 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 Pelhando, tironeando, aventando os tampas Elixos de baguas, vaiscas ao vento Dobrado, terroio do boi, farra por Não batem castos, pedonho ao relento Pelhando em favor da tampa, a milsa sobra mentiras Marcando pronta, ela provou o lealdade Lembrando os tracis da tampa, a venta me arrusquenta Brançando a lagarritos de liberdade Vento cavalo, marcas de cascos no chão Fronteiras de marcação, nossa ideal, meu rincão Dá-lhe-me o grande campeão Dá-lhe-me o povo galponeiro Bate o galerão Em doites do tribano, as ostras calas Escuta o tropeu dos centauros postentos Almas de arruas, cavalo de alcool e filhas Guardando as fronteiras do sul brasileiro Levindo, pedendo em favor da tampa, a milsa sobra mentiras Marcando o fronteira, a fronteira, a fronteira, a realdade Lembrando os tracis da tampa, a venta me arrusquenta Brançando a lagarritos de liberdade Vento cavalo, marcas de cascos no chão Vento cavalo, marcas de cascos no chão Nosso ideal, meu rincão Vento cavalo, marcas de cascos no chão Fronteiras, marcas de cascos no chão Nosso ideal, meu rincão Uiá! 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 Uiá!